Para mim mudou radicalmente. Eu era uma Graziella e agora eu sou outra completamente diferente. Então me proporcionou a cura, me proporcionou mudar de todos os sentidos, emocionalmente, também com família, com amigos. Eu era muito ansiosa e hoje eu não sou mais. Eu tento evitar, eu consigo equilibrar, não tenho medo muito das coisas, eu tento encarar a vida de outra forma, com mais tranquilidade, com mais naturalidade, sem estresse, tentar não estressar o mínimo possível, aliás, o mínimo possível. E isso mudou em questão de trabalho, de poder voltar mais rápido para o trabalho, porque foi em seis meses que eu fiz todo o tratamento, então eu acredito que eu estou curada e proporcionou eu estar próximo da minha família, passar essa experiência para outras pessoas também. Eu tenho amigos que já passaram por isso e eu também consegui, através da cura, eu estar curada, motivar outra pessoa a pensar positivo e curar também. A cura, para mim, eu costumo dizer que eu nasci de novo, né? Hoje eu me considero uma outra pessoa, né? Assim, valorizo melhor as coisas, as coisas pequenas. Hoje eu valorizo, inclusive, o fato de eu poder colocar a minha própria roupa, de eu poder fazer as minhas necessidades, colocar uma roupa, levantar da cama, que eu passei por coisas que eu jamais imaginei que eu iria passar, né? Então, a minha vida antes, eu não imaginava essas coisas, né? E se passasse por a minha cabeça, eu achava que eu não conseguiria, né? Então, hoje eu vejo cada detalhe como se fosse muito especial, né? Cada passo que a gente dá, o fato de você respirar, já é tudo. Já é para você agradecer. Obrigado. Obrigado.